Oi meu rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 6 coisas que vocês não viram num clipe de Thierry da música Cracudo Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, hoje eu irei mostrar pra vocês 6 coisas que vocês não viram no clipe de Thierry Essa é uma série nova que eu estou iniciando aqui no canal E se você já está gostando desse tipo de vídeo, deixe seu like aqui e comente o que vocês acham disso Se vocês gostaram de deixar bastante like, eu vou estar trazendo aqui outro vídeo Falando sobre outro clipe aí, algumas coisas que vocês não viram A meta nesse vídeo aqui é de mil likes, então deixe bastante like que assim você vai estar ajudando E eu vou entender que vocês gostaram desse quadro Mas antes de ir ao vídeo, eu gostaria de falar pra uma coisa aqui pra vocês que viram Me perguntei Emerson, quem foi que fez essa vinheta pra vocês? Essa vinheta saiu top, essa batida da vinheta também saiu muito interessante Então eu vou deixar o Instagram dele aqui que é de Unocast Segue ele lá no Instagram que ele faz altas coisas legais Então vocês vão gostar demais, faz capa pra CD O cara já é bastante conhecido aí no ramo, então vocês vão gostar demais Então vamos lá mostrar algumas coisas do clipe de Thierry que vocês não viram Pois é rapaziada, é a primeira coisa que vocês, eu acredito que quase ninguém não viu Foi atrás do paredão, logo no início do vídeo, no 17 segundos, o nome Piton Son Quase ninguém viu esse nome, então vamos deixar aqui pra vocês verem Pois é rapaziada, quase ninguém observou a galera tão assim, tão querendo ver logo o clipe E nem observou que atrás do paredão de som tinha esse nome aí, Piton Son Que é uma empresa de som automotivo lá de Salvador Rapaziada, eu escrevi aqui porque é muita coisa e eu tenho que salvar o segundo certo E a outra coisa também que vocês não viram foi no 1 minuto e 7 segundos Em cima da mesa tem um prato que aparentemente dentro tem queijo ou é mortadela Mortadela, alguns lugares na Bahia falam mortadela, outros lugares falam salame Então isso aí foi no 1 minuto e 7 segundos Vou deixar aqui a foto aparecendo pra vocês Pois é rapaziada, foi isso aí que vocês também, eu acredito que vocês nem pararam assim pra observar no clipe de Thierry A outra coisa também que eu reparei aqui, quase ninguém observou Foi no 1 minuto e 14 segundos Dom Ice, Dom Ice que fez parte aí do clipe de Thierry Pra quem não sabe Dom Ice, praticamente todo mundo que é da Bahia aí Que curte a internet, que vive no Instagram conhece Dom Ice né Então no 1 minuto e 14 segundos Dom Ice estava descalço em cima do paredão de som Quase ninguém observou que ele estava descalço Então deixa a imagem aqui aparecendo pra vocês Pois é rapaziada, como vocês viram aí Dom Ice estava descalço aí em cima do paredão de som E no 1 minuto e 49 segundos Dom Ice estava com a camisa da Jordan Quase ninguém observou a marca da camisa Então nesse segundo aí ele estava com a camisa da Jordan Vamos ver aqui Pois é rapaziada, isso aí que eu falei pra vocês estava lá com a camisa da Jordan Eu quase não comecei lá pra Jordan aqui também Mas a Jordan tem cada marca, tem cada marca o que? Tem cada roupa e tênis massa, viu? E a outra coisa que eu observei foi em 1 minuto e 49 segundos O quadro do Vitória aparecendo no clipe Eu vou deixar aqui também pra vocês observar Pois é rapaziada, eu acredito que quase ninguém observou aí Esse quadro do Vitória aí aparecendo Quem tosse pro Vitória, quem tosse pro Bahia Comente aqui embaixo qual time é que você tosse Gente, se você está gostando desse vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E comente aqui embaixo também Qual clipe é que vocês queiram que eu traga algumas coisas que vocês não viram A outra coisa que eu observei no clipe foi no 2 minutos e 14 segundos Que lá no bar aparece uma placa falando que é proibido a venda de bebidas alcoólicas Para crianças E eu acredito que você não viu isso Então gente, isso aí foi as 6 coisas que você não viu no clipe de Thierry Se você gostou desse vídeo, com certeza que você gostou Comente aqui embaixo o que vocês acharam Deixe seu like também E se inscreva no nosso canal E comente qual clipe que vocês querem que eu faça uma análise aqui E traga aqui mostrando pra vocês, beleza? E bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu aguardo vocês no próximo vídeo E bom gente, o vídeo vai ficando por aqui E bom gente, o vídeo vai ficando por aqui E bom gente, o vídeo vai ficando por aqui E bom gente, o vídeo vai ficando por aqui E bom gente, o vídeo vai ficando por aqui E bom gente, o vídeo vai ficando por aqui